Mano, Lidica Fire, tem muito tempo que eu não vejo uma, esse aqui eu já olhei 2.8, eu disse que eu também já olhei 40x de defesa, esse item tá bom, velho Roda 5 de chance Confia Speed Bruiser Ah mano, uns 15k de vida, 1500 de defesa Uns 2.700 de ataque, 200 quantas de dano 180 de speed Já estaria da hora Não era ideal, mas seria uma boa Ideal, não sei, velho Tem que ser muito preciso pra ser ideal Seria acima disso, eu acho Rascounter com 25k de vida, 160 de speed Mano, que doideira, não é mesmo? Tipo, ruim não tá, tá ligado? E aí Knight, de boa? Mano, eu não tô mais tão rouco, eu tô bem mais de boa, minha voz já É, ele ganha barra na S1 e dispela na S1, né? Mas sei lá, mano Você ter speed pra rodar o kit eu acho bem mais interessante, mano, do que abusar da S1 Sei lá A barra que ele ganha na S1 não é tanta barra, senhor 28 de speed Mano, teoricamente 4 4 4, 5, 20, 24 É isso É o máximo de speed com item tendo base 4 e batendo pentahom speed sempre batendo 4 Dá-lhe que LG é de boa, mano Suavizada Comentário singular 30 é possível? É se tiver algum 5 nos roues Se tiver algum 5 no... Se tiver algum 5 e for pentahom speed é possível Mas é muito difícil Arrumando Mas tá fluindo? É isso, né, véi? Nem sempre dá pra... Tá top, mas... Tá aí Não, porque olha só Aquele ali bateu 3 de speed em algum momento Aquele ali bateu 3 de speed em algum momento É, véi? É, véi? É, véi? Um 7x7 de speed é muito lento, véi? Eu acho que na Momo esse aqui tá muito bom, véi No resto eu não sei Porque a Momo cicla bem com o Magahara Porque ela usa muito skill Mesmo estando lenta Na Momo fica da hora No resto Dar algo Porque a speed tá baixa Muita skill O... O Art faz ela rodar Dar... Darul... 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 Speed 23 de... 23... K de HP 1.600 de defesa E imunidade Mano, gostei desse raço Mano, 30 mil notificação, né, véi? Ah, mano, é servidor demais, véi Preguiça de ficar desativando, véi Notificação de tudo Olha Mano Mano Dingo Dingo de fogo Que doideira Suporte Mano, eu não lembro o que o Dingo faz Ele bufa crit, né, véi? Ele bufa crit pro time, não é? Eu nem lembro o que esse boneco faz, véi Consigo nem opinar, mano Limpa debuff Reduz um turno das skills Ah... E dá chance Chance de crit Bota fé, véi Mano, ele tem um kitzinho da hora, véi Mas é meio difícil usar o boneco, né? Ele é interessante, ele é interessante Depois vamos ler as skills certinha 2.280 de defesa 18k de vida Mano, pra você usar áureos mais 30, você quer mais vida do que defesa Como se a pessoa estivesse aqui, né, véi? 8 do 7 Pra usar áureos Você quer mais vida do que defes Senão ela morre fácil pelo dano transferido Se você quiser 2.290 de speed Com dano 99 de chance 3k de ataque Daorinha Não é dos rãs mais rápidos Mas tá com dano bem fechadinho Interessante Tá bonito Exatamente Cicéria 6k de ataque Com 150 de eficácia 257 de speed Imunidade Daora Qual que é a média de ataque de uma Cicéria, mano? Eu não sei A true da true Eu não sei Real, não sei 5k Quase 5 7 Tá com bastante ataque, então Ah, de dano crítico Mano, olha isso aqui, véi Stene de dano crítico Mano Dano crítico ficou muito bom, véi Pra setar bonecos que tem Que tem speed mediana Tipo De 170 A 210 De speed Mais ou menos ali, véi Dano crítico tá bem da hora, véi Tá bem da hora Tá da hora essa build Charlão 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 Bruiser De Lifesteal e Death Pain 160 de speed 20k de vida Mano, eu queria um charlão, véi Tipo, eu não sei se essa build aqui roda Mas Quando lançou o charlão ML A galera começou a usar umas build Bruiser Tá ligado? Começou a usar umas build Bruiser Se eu tivesse um charlão ML Ele seria Bruiser Que ele seria Bruiser Mano, eu acho que dá pra usar sim, véi Isso daqui, mano Que eu acho que dá pra usar, véi O rolê dessa build É ele O rolê, tipo assim É que tem pouca death, né, véi Tem muita vida Mas a death não tá lá Essas coisas Tá mais que, tipo assim Ele tem Ele vai ter buff de evasion Ele tá com a default de evasion Ele tem Ele tem a passiva Que faz ele ganhar a barra Pois é Mano, esse ataque tá meio Mas, véi Tipo assim A perspectiva é outra do boneco Tá ligado? Esse aqui Ele tem um dano crítico bom Às vezes Às vezes esse ataque é o suficiente, véi Se pá, pelo menos uns 2 e Uns 2 e 700 de ataque Mano, seria mais da hora Talvez, véi Talvez Eu tiraria o defp E usaria crítico, mano Só pra pegar mais status mesmo Porque, mano Até a chance Tá meio a desejar Também, véi Ah, ele ganha 15 chances na passiva Essa chuta é daorinha É a mesma passiva do Violet, né, véi Pois é, tinha esquecido Mano Mano, com certeza tem mais ataque do que Do que Era ideal Mas isso não deixa a build ruim Que isso não deixa a build ruim Uma show assim já zaralha demais, véi Numa partida De counter a speed aí Tanto faz, véi Eu já vi Chu Eu já vi Chu Mais lenta De counter jogar 150 a mais Pra show counter É o suficiente Ajuda no dano Ajuda Não é um ótimo scale Mas ajuda no dano também O ataque Imunidade Death Pain Crit Mano, tá da hora Tá melhor que a minha Eu queria deixar a minha Mais parruda Assim, véi Mas não me sobraram Itens Não, mano Se for de counter, véi 150 Mais Claro Que tipo assim Quanto mais perto do 200 De speed Você conseguir manter Com os status bons Melhor Mas se tiver de counter 150 a mais Joga Ilinave O boneco A lenda Era pra esse boneco Mano O que a O que a Teoricamente Ah, véi Sei lá Era pra esse boneco Ser a versão de fogo Do que a Ashu É hoje Tá ligado Mas é muito Foda, mano Jogar com o Ilinave É muito difícil Muito difícil 29 de resistência 23 de death Bala Alguém sabe Aí, como que sobe no campeão Na informação mostra que sobe Ah, tá Depende de quantas pessoas Estão subindo Não é Não é uma Não é uma margem fixa Ou é Mano, na arena Nem sei, véi Fala, tru Tá ligado Nossa, tá bala, véi Depende de quantas pessoas Estão subindo, né, véi Pois é Tá bala Esse calarique, véi 1500 de death 25k de vida 227 de speed 100% de resistência Imunidade É, tá com essa imunidade É A imunidade pode ajudar Em certos casos Que pode É bom ter resiste, véi É bom ter Tipo assim, ó, mano O calarique comum Vai ter vida, defesa E speed O calarique alto nível Vai ter vida, defesa, speed 100% de resistência 50% de eficácia Tá ligado É que nem o último calarique Que o Samu fez, véi Porque O calarique se limpa Quando ele tem S3 Se limpa Só que, mano Muitas vezes Você toma strip Depois que você usa Depois que você usa S3 E muitas vezes Também Você não quer ser Tipo, resetado Para uma cais d'água Que tem zero de eficácia E vai te resetar Só de KKK Tá ligado Se você tiver resistência Você evita essas paradas Armina counter 100% de resistência Tank 170% de speed Bala Eu queria muito Uma made, véi Made counter Tá, tanque Speed ok Vai Valter Origin Vai dar mais Mais barra Para ela Mais sustenho Um pouquinho Tá bem tanque Essa build OP Sigrid 253 de speed Com dano bom Portrait Para matar a voadeira Uma hora vem, Jandai Uma hora aparece na conta Sombra do Arquidemônio Mano Dá pra usar assim, véi Mas eu não gosto dessa build não Porque eu acho que ela fica papel demais A minha eu já acho papel, véi Quer ver? A minha, mano Eu fico meio pá de usar Porque eu acho a minha papel, véi E eu tenho 1600 de death Com quase 16k de vida Tá ligado? Então, tipo Essa Arquidemônio aqui Vai bater pra caralho, véi 3700 de ataque Com 220 dano crítico Vai bater muito Só que Ela vai sobreviver ao que precisa Sei lá A Arquidemônio é um boneco Que eu sinto que ela precisa De tempo Pra rodar o game dela Mas dá pra usar Mas dá pra usar Tira unit Tipo HP ou death Talvez Seria uma opção Talvez seria uma opção Mas Arquidemônio é um dos bonecos do game Que eu gosto de unit É da hora Você ter o dobro de chance De você Dar um dualzinho Tipo na partida Talvez o ideal aqui seria Talvez arranjar peças melhores Que nem tipo A minha Tá com over de chance Então esse over de chance Poderia virar vida Por exemplo Ó Mais uma Stane de Mais uma Stane de Dano crítico Com artefato Nossa mano Isso aqui tá com muito dano Porque o artefato Do Kauazu ali Vai tá dando 19% de chance De crítico Que tá mais 18 Igual o meu Então tá pegando 315 De dano crítico No primeiro turno Fora o death pen E a chance topada Tá meio papel né Mas Dano Dano Danos Pra caralho Super death na última vez Nossa mano Tá bala Caralho Tá muito bala Isso daqui vai Tá muito bom Tá muito bom Muito bom Eu acho que tá ligeira Mano Pegou a mesma vida Que a minha Acho que ela tá ligeiramente Melhor do que a minha Ok Não Tá melhor que a minha Sim 10 de death a mais Mesma vida 7 de speed a mais 14 de dano a mais Tá bala Mano Tá monstro O boneco Mano E a minha É SSS Vai tomar no cu Tá bala Tá bala Tá bala Tá bala De pain Mano Mano Tô usando muitos Tênis Assim né Dando danos Death pain 190 de speed 180 de speed E é isso Né mano Mereco 25k de vida 230 de speed Resistência Tá da hora Quase 50 de eficácia Isso é bom Deixa eu ver Ah a minha tem um É A minha tem um roll De ataque aqui Ó Eu não tenho peça melhor Pra usar No capacete Aí esse Esse rollzinho De ataque aqui Me dá esse 100 de Esse me dá Quase 100 de ataque A mais Dá ali cards De boa mano Landizada Speed Bruiser Da hora Tá tanquezinha Mas com bastante Dano ainda 100 de speed Cenourinha 2k de death Com 12k de vida É a vida Tá meio baixa Mas a death Tá muito alta Né Acho que tá da hora Eu só Eu só Tentaria Manter um 50 de eficácia Que eu acho Que faz diferença Pra ela hoje Que eu acho Que faz Mas a build Tá da hora 40x de vida Nossa Botava uma resist Aqui E era isso A lence Com 21k De vida A lence Nox Safe 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 Mano Já joga Tá ok Já joga Dá pra usar demais Rimuras Rimuru Johnson Nem sei opinar De Rimuru Tá ligado Real real Nem sei opinar De Rimura Levamos Tropelo Na GVG Vou atacar Já Eu não sei Eu tô com a impressão Que tá faltando Status aqui Mas sei lá Armadura 8x5 Anel 8x5 Colar 8x5 Já tá com 100% de chance Provavelmente Vai ficar com Over Não sei Não bate nem Tank Colar De taxa É Vai ter que Arrumar Essa build No sentido De não Pegar Tanto Over Em taxa Então Selinoso Era bom Ter uns 200 De speed 190 Pra 200 Mas essa build Que mata Dá muito Dano Se ela Joga Ela provavelmente Mata Um Provavelmente Ainda mais Se bufar Ataque Shulzada De 2k De vida 1300 De defesa Um dano Crítico Tá meio Baixo Death Pain 188 Speed Colar De HP Bot Fé Você ia Querer uns 240 Mano Com uns 240 Isso aqui Já ficava Bem da hora 240 De dano Crítico Já ficava Bem da hora Mas a build Não tá ruim Não A build Não tá ruim Não Tá ok Tá ok Violet Lifesteal Death Pain 17k De vida Mano Eu não gosto De violete Afundado Eu não gosto Hoje O meu Violete Tá meio Afundado E eu só Uso ele Só em momentos Muito propícios Pra ele Por causa disso E aí Camisinha De boa Mano Suavidade 3100 De ataque Gideon light Imunidade Mano Tá da hora Além Mano Além De tipo Assim Depende Muito De como Você Usa Tem Várias Versões Possíveis Além Além De speed Com menos De 200 De speed Além De speed Bruiser Meio Que eu chamo De mid Speed Ali Que fica Nesses 210 200 200 200 E pouco Tá ligado Aí vai ter Além De pusher Que é Além De 250 Mais Além De counter Além De lifestyle Tio A porra Mano Esse build Não é ruim Não é ruim Chance topada Dano crítico Da hora 200 De speed Death Pain Tipo Esse ataque Vai te proporcionar Mais dano Conforme O frenzy For subindo E você se beneficia Mais de buff De ataque Do seu time Imprint De ataque No geral Só que Eu reduziria 200 De ataque Para subir Mais death Com tranquilidade Para ela Tancar mais Mas não é uma build Ruim Não Funny Acho que pode ser Uma opção 2k De ataque Já é um valorzinho Bem da hora Para subir Um pouco O dano Pode ser Uma opção Mano Se tiver Uma opção Que sobe Mais a death E E deixar A vida Mais ou menos No mesmo Patamar Eu subiria Mais a death Eu subiria Mais a death Mas Essa que você Falou Está da hora Também 3k De ataque Mano Dá para usar Dá para usar Essa build Tipo Não é o ideal Mas já é Uma build Ok Tipo Quase 90 De chance Dano crítico Quase zerado Mas ok Pegou Uma death Muito alta A vida Não pegou Os 15k Mas Chegou perto Imunidade Dá para usar Essa build Dá para usar Vai melhorando Com o tempo Mas dá para usar Hum Mano A não ser Que você jogue Muito agressivo A não ser Que você jogue Muito agressivo Eu acho Que É melhor Você Ter menos speed Deixar ela mais tanque Do que Ter ela Muito rápida E ter os status Defensivos Um pouco mais baixo Tá ligado Tipo Vamos supor Se você joga Muito agressivo Você ter ela rápida Não tão tanque É ok Porque o cara Não vai ter muito tempo De agressivar Em cima de você E tipo E se o cara Tiver tempo Para agressivar Em cima de você Beleza O seu jogo Não encaixou Da maneira Que deveria Mas Se você joga De uma maneira Mais Mais mid Low speed Ela muito rápida Às vezes Não te ajuda Muito Porque Ela pode Acabar morrendo Tá ligado E a Emília Não tem um self Sustain Tão bom Assim Para ela Se manter Curando E rotacionando As skills Então sei lá Que nem tipo A minha A minha eu acho Que fica meio Que no limite Tá ligado Eu quase Estou abrindo mão De mais speed Dela Para deixá-la Mais tank Aqui Isso porque Eu peguei Muita resistência Aí vai de você Tá ligado Tipo Para um uso Geral Em RTA Sei lá Tá ruim Não Tá ruim Não Tá ligado Tá uma build Boa Tá uma build Boa E aí Aninha De boa Dá alegre Leia de suavidade Mano A Mercedes Injury Danos Tem que subir A arma Caralho É o 7 De injury 8-8 Né Véi Tá ok A build Foi o que Deu Para pegar Ren Mano Tá da hora Ren Eu só tentaria Zerar a speed Dela Que nem Você tem Provavelmente 3 rows Em speed Aí Que poderia ser Qualquer outra coisa Poderia estar Interando Os 1500 De defesa Poderia estar Completando 17k De vida Poderia estar Completando O 100% De chance Quero uma fala Em cesse Para compensar Meus mag Em papel É uma estratégia Quem tá com o resto Porque não usa De jeito nenhum Ah mano Pra tá com o resto Resta da hora Vai Se você tiver Como Rerolar Esse speed Aqui Em outras Coisa Pra tá com o resto Da hora Mano Resta E seguro Mais 30 Que porra Essa Não para De chover Aqui no RS Sério Carai Véi Tem tempo Que não chove Aqui em Goiânia Nem lembro A última vez Sem zoa Sedon 200 de speed 4k É mano Dano Aparentemente tem Mas eu não sei avaliar Essa build aqui não Que eu não sei não Mano Tá frio Tipo assim Não tá chovendo Mas a noite Tá fazendo frio Que a noite Tá fazendo frio E tá seco O tempo Beber na água Pra caralho Olha Polite de dano crítico Bala Danos e danos Danos E dano Danos Stene 3.500 de ataque 205 de speed 285 damage Death baixa Com 10k de vida Dá pra usar Tá ok Sem skin Lixo Caralho Poucas Made counter 150 de resistência Muita death 6k de vida Da hora Da hora Se você até falar Nela é interessante Counter né Porque Ela faz ela ganhar Barra Ela faz ela se puxar Mais Dei minha leninha Beleza Comprou skin Pra Momo 3k de ataque 1.500 de vida 1.500 de defesa Praticamente 15k de vida Dando crítico Altinho Até Pro Archdemon Chance Costa Estopada Counter 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 Imune Da hora Da hora 41 40x de ataque Caralho Caralho Você colocou mais Ataque Flat Que isso Que é ataque Que é ataque Que tem bala Tem bala Ah Camisinha Na moral Camisinha Tenho medo Na moral E aí Ah Eu acho que não Mas sei lá Né Eu espero muito pouco Das pessoas Tá ligado Essa é real Ai Ai Cara Cidoso Caralho Mano Esse cidoso Tá bala É seu Esse cidoso Vai Nossa Nossa Mano Tá agressiva Assim vai Quase 300 De speed Com dano Pra porra Mano Caralho Insano Vai Insano Insano Cidoso Insano Vai Eu gosto Muito Do nome Desse boneco Ura 29k De vida 1500 De def Monarca Tá ali Mano Deixa eu adivinhar Tem crítico Nessa bota Eu não lembro Se nesse capacete Tem crítico Mas nessa bota Tem crítico 29k De vida Da hora Acabou a música Já já Eu coloco 1900 de def 29k De vida 207 de speed Imune Simples Mas eficiente A build Sua pera Continua lá Caralho Camisinha Muito forte Tá maluco 1600 de def 1600 de def De def 16760 De vida 112 De resistência 86 De eficácia Bala Veiler Tipo A minha evangélica Tá com 110 De eficácia Eu tô achando pouco Mas funciona Funciona Vai Funciona Com quase 100 É um set de def Seria melhor Mas Mas eu acho Que é usável Tô ligando Porque Porque tipo assim Depende das peças Que você tem Overlord Eu acho Porque tipo Vamos supor Set de vida Teoricamente É ruim Em mago Mas Vamos supor Que você Não tem Rolls bons De vida O suficiente Pra pegar Aquela vida X Que você quer E você só pegaria Usando o set de vida No final das contas O melhor vai ser O set de vida Então tipo Eu acho que Depende da conta Ah Essa lencinha Eu vi Não vi não 1300 de def 22 Sky Cops De vida Twitter de speed Tá da hora Death Pain Na minha lência Tá de death pain Eu nem lembro Não Minha lência Tá de crítico É Tá da hora Essa lência A porrave 26 K de vida 1200 de defesa 189 De speed Chance Dano Eu não gosto De a porrave Com menos de 1300 Mas usando Valor É É ok É ok Dali Divinity Tô de boa Manitur Tenebria 3800 De ataque 1100 De death 9700 De vida 200 De speed Mano A gente tá A gente realmente Tá vivendo O meta Das Das Stene Mais Mais danuda Ever Né mano A gente tá vivendo O meta Das Stene Danos Stene Dando danos E danos E é isso Né véi Arc Arquidemon 2900 De Ataque 1700 De Death Com 14 1700 De Vida Imune 100% De chance Quase Usando De dano Tá Da hora Falta Um Despertar Se despertar Vai pegar Um pouquinho Mais De Death Ou vai Pegar Um pouquinho Mais De Ataque Talvez Pega Os 3 Acabou As Bruiser Né véi Pois é Mano Eu não tô pegando Mais tanto Stene Porque Eu realto Tipo Não tô vendo Tanto valor Mais em Stene Bruiser Não sei Não tô conseguindo Rodar bem Tipo Nas minhas Comp Pelo menos Eleninha Ô tá Da hora Essa Eleninha Você tá usando Ela pra quê Quando eu uso Stand Life Steals Ou que ela é De dano Pois é Over A minha Eu sinto Parece que ela Que não bate O tanto Que eu queria Eu acho Anti Cleaver Não Então É Pra ser Anti Cleaver Tem que se Parar É bom Tá usando Maga Rara Meu Que é Essa build Aqui Ó Com Dr. Bag Fica muito bom Também Com Dr. Bag Fica muito bom Ela de speed Assim É bem da hora É muito bom Contra a Han Porque o Han Da S3 A Helena Já usa passiva E limpa Um debuff Todo mundo Na passiva Então é bem da hora Zahack Mano Que que foi Que todo mundo Começou Mano Que que foi Que depois desse Final de semana Todo mundo Apareceu Com o Zahack Mano Sexta-feira Três pessoas Tinha Zahack Tá ligado Hoje Metade do servidor Tá com Zahack buildado Por causa Da Alermia É tipo É velho Sexta-feira Tinha muita gente Usando Contra Contra Alermia Porra Vem Pega mais 30 de speed Só na direita Mano Tá bem da hora Esses Zahack Nukerzão Nukerzão Bala Vivian Vivian Ah Pra ML Ah Não sei Mano Tem que esperar Sair o boneco Eu acho que a ML Vai precisar De um pouco De status defensivos Talvez Não vai não E o que vai Caralho Falaram de fazer frio Eu tô com frio Aqui agora Eu acho que vai Eu acho que vai Não tô falando Que ela vai ter Que ter Sei lá 1500 de defesa Com 17k de vida Mas eu acho que Alguma coisinha Ela vai precisar Renzada Mano Def baixa Pouca def O dano tá Insano Tá com muito Dano Só que tá com Pouca def E você não tem Seguro Também É foda Sem seguro Sem seguro Talvez Veiler Seja o melhor Artefato Não sei Mas Veiler É bem interessante Esse boneco Vai tá do lado Da pera Na hora de Na hora de Pegar a turna Será mano Que o meta Da ML Vive Vai ser Full speed Foda-se Não sei Esperar pra descobrir Esperar pra descobrir Eu acho que vai ser Um dos caminhos De usar ela Com certeza E o povo é tarado Em speed Pra variar 3 400 de ataque 1400 de def 13k E 900 de vida Seu dano é de speed 100 de resistência Mano Que doideira De building Véi MLR a counter Com artefato Da Fenebra Com 100% De resistência Mano Curioso Eu diria Curioso Mano Sabe qual Sabe qual vai ser O sonho O dia Que a gente Começar jogando RTA com 3 Mano Que aí Quem for Counter Abuser Já bane Lend Stene Quem mais Que é anti-counter Lend Stene Lend Stene Lermia É Lend Stene Lermia É isso E aí Você pica 5 bonecos De counter E faz a festa Dá-lhe um gira Tamo bem Mano Não conseguimos Não Véi Fomos derrotados Dessa vez Estamos Off Do mundial 216 De speed Com quase 26k De vida E 276 De dano crítico Death Pain Carai Camisinha Tipo A death Tá baixa Mas você tem Veiler Né Véi Não Death Pain É o meta Hoje É Pois é Tá com Muita vida E tá com Quase 2k De ataque Então Vai bater Pra caralho Isso daqui Vai bater Pra caralho Isso daqui Tá muito Rápida Pra esses Status Alencesada Mano Eu vou Upar umas Mano Nessas próximas Semanas Vocês vão Me ver Upando Umas 3 Seed Umas 3 Sementes Vocês vão Ver Speed Death Pain Bem Rapidinha Prómalência Nos termos De hoje 1300 De death Era da hora Mas a build Tá ruim Não Tá interessante A build Acho que roda Já dá Pra usar 1600 De death 7k De vida Tá daorinha A build 120 Resistência 112 De eficácia 230 De speed Valor Tá parecida Com a minha Essa daqui Tá parecida Com a minha Essa evangélica Chu 150 De speed Durandal 23k De vida 1500 De defesa Bala Death Pain Bala Mano Chu Bala Tá da hora A build Tá da hora Durandal É bem interessante Mano O artefato O artefato dela Também é muito bom O artefato dela Também é muito bom Pra usar 7200 De vida De vida De ataque 221 De speed Imunidade Quase 1500 De defesa Mano Build boa Batendo pra caralho Só que tipo assim Entre usar Um Berius Mais 15 E usar Um Portrait Eu usaria Portrait Saca O Portrait Vai dar Menos dano Vai Só que o Portrait Sempre vai te dar O dano Na S3 Muitas vezes Você tá contando Com o dano Do Berius Pra você matar Na S3 E o dano Do Berius No Proca Aí depende Mas é gosto Entre o Berius Mais 15 Portrait Eu prefiro Portrait Eleninha Counter Nossa Bala Build 200 De resist 20k De vida 1500 De defesa 180 De velocidade Bala Tá bem parecida Com a minha Muito parecida Com a minha Daora demais Kawaricoso Danuso Danero Danista Com 270 Mais de speed Bala Shuzinha Artefato Da Shuu Porra 200 200 de speed Com quase 24k De vida Mano Eu acho que A def Deixou A desejar Aqui Tá ligado Mas a shoo De speed É mais ou menos Isso daí Mesmo 22k Mais de vida 200 de speed 250 Mais de dano Crítico Se Se tiver Como subir Um pouco Dessa DFI Mesmo Mesmo Perdendo Um pouco De vida Eu acho Que é safe Mais uma Aras IML Violin Quase 100% De eficácia Sem resistência Imunidade Imunidade Não Counter Com eficácia 170 De speed Mano Eu queria Uma 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 Para brincar Eu acho O boneco Muito da hora Tá da hora A build Batiste W13 Danos Mano Batiste É muito da hora Lá no W13 É que hoje em dia Com UI É muito difícil Usar um boneco Que não é de água Mas o Batiste É muito da hora Lá no W13 Rioleto De counter Meus amigos Rioleto De counter Afundado Meus amigos Mano Ousado Véi Ousado Mano Ousadíssimo Tá ligado Nossa Muito ousado Mano Muito ousadia Eu tenho medo Também Mas tipo O Rioleto De counter Que eu vi Funcionar Ele tinha Um 160 De speed 150 Para 160 Que era o único Relato de counter Que eu vi Funcionar Mas vai que Vai que o boneco Tá afim Proca todos os Counter Roda passiva Duas vezes Mata 5 bonecos Sei lá Tá ligando Mas eu não faria Essa build Com zero De counter Não Eu não faria Não Olha aqui Outro de counter Só que com 220 De speed Agora É esse aqui É o famoso Tomou Morreu Né Mas se ele esquivar E procar Counter Da cobrada Mano Eu acho Muito ousado Eu acho Muito ousado Quer ver Deixa eu mostrar Uma lence Aqui pra vocês Eu acho Muito ousado O Rioleto de counter Olha aí Muito 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 ousado Muito 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 ousado Aqui Olha essa lence Injure Death Pain Injure Death Pain Com 1400 De death 24.500 De vida 185 De speed 270 De dano Insano Né Tá maluco A lencinha Braba 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 A minha Não tem Esses status E a minha Tá de E a minha Tá de De crítico Olha aí Quer dizer Eu tenho um pouquinho Mais de death Só que Tô perdendo 1500 Em vida Perdendo 12 Em dano Crítico Ganho 1 de speed Mas Death Pain Crítico Bala Né É Eu tenho Um roll De ataque Por causa Do colar 88 Aqui Por causa Do colar 88 Eu não tenho Outro colar Pra ela